Gente, parece que Haddad está empenhado em entrar para o livro dos guinibuts, para o livro dos recordes, né? Ele já é o pior prefeito da MUMICITO de São Paulo, agora ele quer também ser o pior governador do estado de São Paulo, ou seja, ele vai ser o pior em duas categorias, o único, eu acho. Bom, é recorde. Bom, vamos na matéria? Olha, eu sou Fagundes, hoje são 20, hoje é 9, rapaz, hoje é dia do São Francisco chegar no Rio Grande do Norte, ou melhor, já chegou, é. Hoje é 9 de fevereiro de 2022, na descrição o link, vamos lá? Lula diz que Haddad será governador de São Paulo e pede compreensão de PSB e PSOL. Bom, isso significa, gente, que ele não, o acordo aqui, bom, vamos à matéria, né? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu deslike, aperta o sininho das notificações, marca a opção receber todos. Na descrição do vídeo você vai encontrar Chave Pix Conta Bancária, é isso aí, Chave Pix Conta Bancária, e o nome da galeria que tem colaborado com a gente através do Pix, né? E também tem a nossa lojinha aí na descrição, vai lá, compra pela nossa lojinha, pelo nosso link e ajuda o canal. Todos os sábados às 21 horas tem live política, gente, você sabe, o seu comentário é o que dá tom aqui a live. Eu gosto tanto de comentar, mas ninguém leu o que eu comento, vem pra cá, fica, lê tudinho. Pode comentar à vontade, mas lê tudinho. O ex-presidente Lula afirmou nesta quarta-feira, 9, que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Radade, será governador do estado. Ô, meu Deus, você pode até ser candidato, agora governador, mas é difícil. Eu acho bonitinho, gente, é a frase, ó, será governador do estado. Ele fala como se já tivesse ganho, né? E como se tivesse voto também. Continuando. Em entrevista para a Rádio Brasil Campinas, o pedista declarou que Radade está em um bom momento e disse esperar a compreensão de outros partidos, como o PSB, né, que tá o rolo lá, pá, né, talvez o Arquime, mas tem uns acordos que precisam ser fechados, e o PSOL, né? Bom, o PT tem negociado aliança com as duas siglas para a disputa do governo paulista. As negociações são vistas como o principal entrave para definir o apoio das legendas ao ex-presidente na disputa, a presidência. Rapaz, eu tô com a... não, o Haddad vive num bom momento? Ai, meu Deus. Trabalho com a ideia de que o Haddad vai ser governador de São Paulo. Acho que São Paulo está numa situação extraordinária. É, realmente, tá extra... Pausa? Ordinária mesmo. Realmente, tá muito ordinária mesmo. Bom, o Haddad está muito maduro, muito consciente. Acho que haverá compreensão do PSB, haverá compreensão de outros partidos políticos. Dos companheiros do PSOL, declarou o ex-presidente. Haddad Maduro, gente. Ai, meu pai, Haddad Maduro, essa foi boa. Segundo ele, essa será uma experiência muito rica para São Paulo e para o Brasil. Pela primeira vez na história desse país o PT governar o estado de São Paulo. Vai ser uma coisa muito importante. Uma experiência muito rica para o Brasil e para São Paulo, afirmou Lula. Vai mesmo. Uma experiência muito rica para os mamadores. Vai mesmo. Ai, meu Deus do céu. Cada uma que ninguém merece, gente. Está aqui a matéria, gente. Fala sério, né? Pessoal, eu acho da hora, gente. É a forma que o Lulita coloca o negócio. Pessoal, Haddad foi o prefeito de São Paulo. O cara foi o primeiro prefeito nunca antes na história, como dizia o Lula, nunca antes na história houve um prefeito em São Paulo que perdesse em uma reeleição. Nunca. Todos foram reeleitos. O Haddad foi o primeiro. O pior de tudo, gente, levou um sabubo, um sapeco, uma peia de 70% de rejeição. Aí Lula vem agora, nesse momento, dizer que quer Haddad porque quer Haddad como governador do estado de São Paulo. Porque Haddad vive um bom momento. Gente, pelo amor de Deus, você não vê ninguém falando em Haddad. Só se fala em Tarcísio e Weintraub, Tarcísio e Weintraub, Tarcísio... Até no negócio do metrô lá que deu problema do Dória, subiu a hashtag. Finge que vocês estão vendo aqui. Hashtag Dória, chama o Tarcísio. Não foi Dória, chama o Haddad, não. Foi Dória, chama o Tarcísio. A hashtag pipocou, subiu. Gente, pelo amor de Deus, gente. Olha, eu começo a achar que Lula tá... A idade já bagunçou os neurônios do menino. Não sei se é a cachaça ou a idade. Porque o cara só tá tomando decisão, gente, conflitante. Ele tenta trazer o Alckmin pra dentro do partido. Ou melhor, pra dentro da chapa. O PSB já falou, nós quer, porque quer, porque quer, porque quer. As principais, os principais... A gente bota, mas aí o que acontece? Até agora, até agora, só o Pernambuco, graças ao meu bom Deus, aleluia, né? Se livrou do Humberto Costa. Até agora. É o Humberto Costa, meu Deus? Foi o Humberto Costa, né? Não, foi o Falcão. Não, foi o Humberto Costa. Eu sei que é um desses dois aí que é daqui. Já te descartaram ele e deixaram lá o outro do PSB. O tal do Danilo, não sei das quantas lá. Acho que é Danilo. Não sei. Pra disputar o governo. Mesmo assim, pelo menos, é... Enfim. Mas já abriu mão aqui. Quer dizer, o PT, gente, tá agindo assim. Eles tão abrindo mão, tá? De... 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 De estados. Federações. Que pra eles não são importantes. Tá? Então, eles abriu mão aqui do Pernambuco. Porque eles sabem que a rejeição deles aqui é grande. Então, eles vão... Pode ir, vamos pra lá. Agora, São Paulo. Lulita quer... Porque quer... São Paulo ali. O PSB quer São Paulo, quer Rio de Janeiro, quer... Quer... Quer Minas Gerais. E outros estados aí. O PT não quer abrir mão de São Paulo. São Paulo, gente, é o maior polo do país. Acho que 30% da nossa receita é São Paulo. É São Paulo. E o PT tá lá engajado junto com o PSB na briga. Quem vai? E o Lula quer colocar quem, gente? O Haddad. Então, você passa. Para e peste. Tá o conflito ali entre o PSB. O negócio não vai. A coisa mói. Aí, você tem agora. Que a decisão de colocar o Alckmin foi o nó danado. Dividiu o PT. Dividiu outros partidos. Muita gente não tá indo com esse negócio. Tá dando um bolo danado. Aí, agora, essa é a história de jogar o Haddad em São Paulo. Gente, você pode prestar atenção. A fala é desconexa com a realidade. Que momento bom o Haddad tá vivendo em São Paulo. Haddad, gente. Nas pesquisas, tá lá no chinelo. Eu acho que até o... Esqueci o nome dele agora, do PSDB. Eu acho que até o sucessor... Não sei o que é Garcia lá. Até o sucessor do Dória tem mais votos do que o Haddad. Aqui você percebe que o PT trabalha com a narrativa, nunca com a realidade. Não, porque ele tá com um bom momento. Agora ele tá bom. Vai ser uma experiência rica. Pois é. Foi uma experiência riquíssima pra o Brasil, PT, no governo. É tanto que a obra maravilhosa deles só saiu no governo Bolsonaro. Porque no governo deles... Ó. Riquíssima mesmo pra eles. E Ricardo Pacacê. Quase que saiu um palavrão agora, né? Mas enfim, deixa pra lá. Enfim. Aí eles querem agora é mamar em São Paulo. Pessoal de São Paulo, abre o olho. Vocês já tiveram o cara como prefeito. Imagina esse cabelo. Não sei se não vão cometer. Sei que seja. Não é possível, né? Gente, na descrição, Chave PIX Conta Bancária. Seja um colaborador do nosso canal. Daquela forcinha. Aquele apoio maravilhoso. Tenha o seu nome na descrição. Tenha o link da nossa lojinha. Parceiro de uma grande varejista. Compra pela nossa lojinha e ajude o canal. Fui, galera. Um abraço. Tá aí.